Fala, galera. Aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson. Hoje eu trago pra vocês a correção do PET 1, 2021, Ensino Religioso, semana 3 do nono ano, né, gente? Antes de começar a correção, se inscreve aí no canal. Bora se inscrever nono ano pra ajudar aqui o professor a chegar a milhares de inscritos, né? Ative o sininho que eu vou fazer correções de PET durante o ano inteiro, todas as semanas, todas as matérias do nono ano. PET que vale nota, né? Não deixe de perder essa oportunidade. Deixe aquele super like maroto aí no vídeo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos aí do nono ano. Bora lá, então, pra correção. Semana 3, Unidade Temática, Crenças Religiosas. e Filosofias de Vida. Tema Imortalidade, né, gente? Dá uma lida no PET aí, estou de olho em vocês. Já leu? Então, agora, beleza. Vem comigo pra correção. Atividade 1. Acerca dos conceitos de imortalidade, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1, Ancestralidade. Número 2, Recanação. E 3, Ressurreição. Então, né? Crença de que o indivíduo voltará à vida, inclusive fisicamente, para ser julgado por Deus. Ressurreição, 3. Crença na sobrevivência dos antepassados, que influenciam o destino dos vivos. 1, Ancestralidade. Crença de que o espírito de uma pessoa pode renascer em outro corpo. Só pode ser 2, Recanação, né? Crença presente nas tradições religiosas de povos originários da África, Polinésia e indígenas brasileiros. Só pode ser 1, Ancestralidade. Crença presente nas tradições judaicas, cristãs e islâmicas. Só pode ser 3, Ressurreição. E crença presente no Espiritismo e Budismo. Só pode ser 2, Recarnação. Então, o gabarito é 3, 1, 2, 1, 3, 2. Dá 1. Vamos falar sobre o Egito na Atividade 2? As pirâmides do Egito são suntuosas edificações arquitetadas em pedra. Acredita-se que elas eram grandes monumentos funerários, embora alguns especialistas defendam que eram também utilizadas como local de culto. Dentro das pirâmides eram depositados os corpos mumificados de faraós e sacerdotes. A mumificação consiste em um processo artificial de preservação de cadáveres. Os egípcios tinham esse costume porque acreditavam que o corpo deveria ser adequadamente conservado para receber novamente a alma na vida após a morte. Considerando o que estudamos nesse ano sobre a vida após a morte, marca a alternativa incorreta, hein? Aqui está errada. Então, só pode ser a alternativa E, né? Nenhuma religião ou tradição ancestral defende a existência de vida após a morte. Isso é invenção da mídia. Então é isso, né, gente? O mais final de correção é de PET 1, 2021, nono ano, ensino religioso, semana 3. Se gostou, não gostou, deixe nos comentários. Qualquer dúvida, também comente, né, gente? Garantiu-se o 10 aí no ensino religioso, né, gente? Semana 3? Acesse o playlist aí, ó, que tem todas as correções no nono ano, semana 3, hein? Bora garantir o 10 também nas outras matérias, né? PET vale nota, hein? Não deixe de conferir os vídeos. Se inscreva também no canal, né? Bons estudos.